Então, vamos para a primeira pergunta. Posso ser preso por dívida de banco? A resposta é não. No Brasil, não há prisão para dívidas civis. A única dívida que acarreta prisão é dívida de pensão alimentícia, que está no campo do direito de família. Entretanto, se a pessoa tem dívidas junto ao banco, ela pode receber algumas penalidades, algumas punições, ela pode ter algumas sanções. Quer um exemplo? Quem tem dívida com banco, primeiramente, vai ser cobrado por juros altíssimos. Nós sabemos que no Brasil, os bancos praticam a cobrança de juros muito altos. Em algumas situações, juros abusivos. Então, se você tem dívida com banco, a primeira dica é você tentar fazer um acordo para poder liquidar rapidamente essa dívida. Especialistas em economia, em educação financeira, costumam orientar que você faça uma relação das dívidas que você tem e as dívidas com banco, dívidas de cartão de crédito, elas devem ser relacionadas logo nos primeiros itens, porque elas são prioritárias, justamente por conta da cobrança dos juros altíssimos. E aí, continuando explicando as sanções que o consumidor pode ter, caso ele tenha dívidas com o banco, uma das sanções que o banco pode fazer com o consumidor é reduzir o limite do cartão de crédito ou reduzir o limite do cheque especial. E aí, o consumidor vai ficar com o limite reduzido. Por quê? Porque ele já possui dívidas com o banco e ele não está conseguindo liquidar essas dívidas. Então, quer dizer, o banco faz essas medidas para que a dívida não aumente, pelo menos não aumente através de novas compras, novos consumos que o consumidor possa ter através dos meios disponibilizados pelo banco. Então, além das sanções de redução de limite de cartão e de redução de limite de cheque especial, o consumidor também pode ter o nome negativado no SPC e no Serasa. Quem não tem o nome no SPC e no Serasa, talvez não saiba a complicação que isso traz para o consumidor. Por quê? Aquele que não tem crédito na praça, ele não consegue comprar a prazo, ele não consegue obter novo cartão de crédito, não consegue fazer empréstimo, empréstimo imobiliário para financiamento de imóvel, enfim. Então, ter o nome no SPC e no Serasa não é um bom negócio, porque você vai ficar com algumas dificuldades para poder fazer compras, financiar imóvel, financiar automóvel, porque quando o estabelecimento vai te vender, é um exemplo, quando o estabelecimento vai te vender um automóvel, ele vai fazer uma pesquisa no seu nome para poder saber se o seu nome está no SPC ou no Serasa. E aí, está gostando desse vídeo? A dica é boa? Então, não deixe de curtir, porque você fazendo isso, o YouTube entende que é uma informação relevante que nós estamos passando. E aí, essa informação acaba chegando a outras pessoas. Isso é muito legal.